Disputa de pênaltis entre Cruzeiro e Grêmio que vai apontar o outro finalista, o adversário do Flamengo na decisão. O Grêmio vai começar batendo com o Fernandinho. É a primeira cobrança. Nos 90 minutos o Cruzeiro venceu por 1 a 0. O Grêmio venceu a primeira partida pelo mesmo placar. E daí os pênaltis. Angustiado o torcedor do Grêmio. Angustiado também o torcedor do Cruzeiro. Fábio no centro do gol. Fernandinho vai pra cobrança. Tomou pouca distância o Fernandinho. Vai pra bola o atacante do Grêmio. Autorizado pelo ato, o Fernandinho vai lá pra bater com o pé esquerdo. Vai lentamente, bateu. Gol do Grêmio. O Grêmio sai na frente 1 a 0. Fernandinho. Bateu firme na bola. Deslocando o Fábio que foi pro outro lado. Bateu muito forte o Fernandinho. 1 a 0 para o Grêmio. Não foi tão no canto assim, mas o Fábio foi pro outro lado. E o Grêmio comemora o primeiro gol. Agora Rafael Sobis. Começou no banco. Entrou no jogo já nos minutos finais. E vai cobrar pelo Cruzeiro. Olha os jogadores do Grêmio naquela corrente. Marcelo Groi no centro do gol. Houve a orientação do árbitro da partida. O Wagner do Nascimento Magalhães. E o Sobis vai bater. Uma olhadinha pra ver a posição em que estava. Lá vai o Sobis. Correu pra bola. Bateu. É gol. No canto também. Olha que o Marcelo Groi foi no canto certo. Bola lá no cantinho. Muito bem batida pelo Rafael Sobis. Com força. Com direção. Bola colocada no cantinho. E aí o Marcelo Groi não conseguiu pegar. Mais uma vez. Câmara colocada atrás do gol. 1 a 1. Tudo igual. É a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo já tá na decisão. Cruzeiro e Grêmio lutam pela outra vaga. Fábio no centro do gol. Agora é o Edilson quem bate para o Grêmio. Ele costuma bater forte. Já autorizado o Edilson. É Edilson contra Fábio. Lá vai o Grêmio. Edilson. Na trave. Explode na trave. A cobrança do Edilson. O torcedor do Grêmio não acredita. Incrédulo o torcedor gaúcho. O Cruzeiro comemora. O Grêmio desperdiça a primeira. Uma bomba. Uma pedrada. Deve ter feito alguma marca na trave essa bola. O Fábio tava caindo pro outro lado. Cruzeiro agora tem a chance de passar à frente. Comemorou muito o Fábio. E o Robinho. Que voltava de lesão. Ficou o jogo inteiro. Os 90 minutos em campo. Até no sacrifício nos minutos finais. Pra estar à disposição dos pênaltis. Já que é considerado um jogador de chute muito preciso. Marcelo Grêmio aponta o canto. Robinho. Experiente Robinho. Autorizado. É Robinho contra Grêmio. Lá vai Robinho. Correu. Bateu. Marcelo Grêmio. Pegou. O goleiro do Grêmio foi na bola. Escolheu o canto certo. E comemora o empate do Grêmio na disputa de pênaltis. Tudo igual. Olha que o Robinho bateu forte. Olha o Marcelo Grêmio. Pediu pro Robinho bater ali. E ele bateu lá mesmo. Mas não bateu bem. Méritos por Marcelo Grêmio. Foi lá. Segura na bola e defendeu. Tá tudo igual. Cada time fez duas cobranças. Cada time fez um gol. E perdeu um pênalti. Everton vai pra bola. Entrou durante o jogo. No centro do gol, Fábio. Everton na cobrança. Na trave. Na bola explodiu do travessão. O Grêmio perde mais uma. O Grêmio perde a segunda das suas três cobranças. Everton também bateu forte. A bola explodiu no travessão. Mais uma vez. No travessão. E olha o garoto Murilo. Tem 20 anos o Murilo. Era a quarta, quinta opção como zagueiro do Cruzeiro. Os zagueiros foram se machucando. Sobrou pro Murilo. E sobrou numa disputa de pênaltis. Valendo vaga pra final. Já mostrou personalidade o Murilo. Ao longo dessa temporada. Ele vai pra cobrança. Marcelo Grêmio já fez uma defesa. Murilo autorizado. Vai pra bola. Uma corridinha pro lado. Vai vagarosamente o Murilo. Correu. Bateu. Marcelo Grêmio de novo. Impossível. Goleiro do Grêmio. O Grêmio. Defende a segunda. Murilo bateu de chapa. Marcelo Grêmio pegou. Tá tudo igual de novo. Marcelo Grêmio vai mantendo o Grêmio vivo. Caiu e defendeu. Marcelo Grêmio. Perfeição do Murilo. Pode faria. Foi perfeito. Você vê que ele sequer tira um dos pés da linha ali. Ele vai no tempo certinho pra fazer a defesa. Vai pra cobrança o Grêmio. É o Arthur na bola. Correu. Bateu. Gol do Grêmio. Olha o Grêmio na frente. Segundo gol do Grêmio. Garoto Arthur. 21 anos, hein? Que moral, hein? Que personalidade do Arthur. Uma das revelações da temporada. Que confiança. Fábio outra vez caiu do lado errado. A cobrança do Arthur quase que rolou a bola pro gol. Dois para o Grêmio. Um pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai bater agora a quarta cobrança. Podendo deixar tudo igual. Agora quem vibra mais é o torcedor do Grêmio. Tá mais satisfeito. Tá mais confiante o torcedor do Grêmio. Raniel. Garoto da base do Cruzeiro é quem vai pra cobrança. Também muita responsabilidade nos ombros do Raniel. Atacante Raniel. Marcelo Gros já pegou duas. Tá cheio de gestos. Raniel na cobrança. Pro gol! Onde o Raniel botou essa bola? Tá tudo igual dois a dois. Dois a dois. Bateu de chapa também o Raniel. Botou lá em cima. Fiz fama na base como cobrador de pênaltis, de faltas. Mostrou a eficiência dele aí na semifinal da Copa do Brasil. Explicando pra você que o Flamengo já tá na decisão. O adversário vai sair desse confronto da Cruzeiro e Grêmio. Saiu cartão amarelo na disputa de pênaltis. Isso, Rogério. Houve cartão pro Kahneman ali. Reclamaram uma série de coisas ali que eu não entendi. Parece que teve um apito na torcida. Reclamando de um apito na torcida. Mas não influenciou em nada. O Gros não reclamou nada. E como o Kahneman saiu ostensivamente aqui do meio pra reclamar, levou o cartão amarelo. Os comentários do Márcio Rezende, as reclamações ali do Edilson. Depois de Cruzeiro e Grêmio, você vai ver o Profissão Repórter. Seguindo a bronca os jogadores do Grêmio, reclamação do Kahneman. Aí o Fábio. Responsabilidade pro Luan, a fera, o craque do Grêmio. Luan na bola, na quinta cobrança. Só bateu. Fábio pegou. Fábio defendeu. O Grêmio perde a terceira cobrança em cinco. O Luan, logo ele, acabou perdendo. A bola bateu na coxa do Fábio. Ele bateu quase no meio do gol. E o Fábio pegou e ainda ficou ligado pra ver se a bola não voltava. O Cruzeiro tem agora a quinta cobrança. E uma chance de ouro de chegar à decisão. E o Fábio correto, né, Rogério? Porque enquanto não cessar o movimento da bola, não acabou a cobrança. Se ela entra ali mesmo depois da defesa, valeria o gol. Que ironia. Logo o Luan perdeu essa bola, né? O grande craque. Agora vai arrascar. É o Thiago Neves, né? Thiago Neves, a fera do Cruzeiro. O craque do Grêmio perdeu. O craque do Cruzeiro vai bater. Se fizer, o Cruzeiro estará na final pra enfrentar o Flamengo. Primeiro jogo no dia 7 de setembro. Thiago Neves vai pra cobrança. É a última cobrança do Cruzeiro. O Grêmio fez dois gols. O Cruzeiro já fez dois e tem essa última chance pra decidir a parada. Autorizado o Thiago Neves. O canhoto do Thiago Neves contra o Marcelo Groen, que já pegou duas. Thiago Neves dá bola, correu, bateu. Gol! Do Cruzeiro! Classificado pra final da Copa do Brasil 2017. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo na decisão. O Grêmio, o valente, o talentoso time do Grêmio, para por aqui. O Cruzeiro ganhou no tempo normal, ganhou também nos pênaltis e vai pra nona final na Copa do Brasil. O Cruzeiro está classificado pra decisão. Vai tentar o quinto título da Copa do Brasil pra igualar justamente o Grêmio, que tem cinco conquistas. O Cruzeiro vai pra sétima final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que superou o Botafogo. Torcedor do Grêmio, mudo, estático, não acreditando que o Grêmio está se despedindo da competição. E o torcedor do Cruzeiro, por outro lado, vibrando, vibrando muito. Mais de 50 mil torcedores do Mineirão comemorando a classificação do Cruzeiro pra final da Copa do Brasil. Uma classificação heroica contra um time que é muito organizado, que tecnicamente tem se mostrado melhor na temporada, que é o time do Grêmio, que fez todo o planejamento pra chegar à final. Mas o Cruzeiro fez um grande jogo no segundo tempo. Agora tá aí a imagem legal, né? Os torcedores aplaudindo a torcida do Grêmio, a torcida do Grêmio aplaudindo os jogadores. E do lado contrário à festa do Grêmio.